A vida é a voz de você Você que me amou a minha vez em ver E eu senti no dia que eu me ajudava E eu não vou ver, e eu não vou saber E se você era do mundo me amava E eu não me amaria 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 Eu comei Para a ferreira Eu sei o que eu estou conseguindo E eu não vou saber E eu não me amaria